Porque assim, o Cacá, ele sempre foi muito bom tecnicamente, mas ele era mais fraco, ele era mais magrinho. E tinha, na idade dele pra cima, tinha uns moleque que era muito acima da média, mano. Tinha um moleque que era fã, tinha uns dois, três lá da mesma posição dele, que era absurdo que jogava os moleque. Foi um negócio meio maluco, porque ele teve esse acidente e tal, e ficou parado um tempão e tal, e começou a voltar a treinar e tal, daqui depois. E esse time de júnior, ele era muito bom, era muito bom. O júnior do São Paulo, ele foi campeão da Copa São Paulo, ele era campeão paulista, ele era campeão... Ia jogar, qualquer torneio fora, eles ganhavam. O time era, não sei se vocês vão lembrar, o Renatinho, que batia a volta pra caramba, moleque. Pequenininho, eu lembro dele. Oliveira, o Ayrson, eram uns caras muito bons. E o Cacá, o Júlio Batista, o Simplício, e o Cacá... Ou seja, eram uns caras meio grandes, né? O Cacá, fisicamente, dizendo... Então, esse era o time titular, e esse time, eles foram disputar um torneio fora. E o Cacá, ele ficou, não foi nem convocado pra ir pra fora, pra jogar esse torneio. E aí, quando os caras no profissional precisavam de um jogador, ele falou, preciso de um jogador nessa posição. Os caras, ó, tem um Cacá que ficou aqui e não viajou. Subiram o Cacá. Falaram que ele arrebentou no treino lá. Ah, mano. O cara, olha como a vida é louca, né, mano? Ou seja, se ele fosse melhor, ele teria viajado com o time. Teria viajado. E às vezes nem teria tido essa oportunidade. E o treinador olhou o treino do Cacá, que era o Vadão, na época, e falou, não, eu quero esse menino aqui. Ele pode deixar esse menino aqui com a gente. Ele foi, disputou o Rio-São Paulo lá, né, com o Vadão. E aí, ele começou a treinar bem, treinou bem, foi pros jogos, começou a jogar, chegou no final da Rio-São Paulo, entrou, fez dois gols, mudou a vida do Cacá.